Salve a todos pessoal aqui quem fala é o Michael Chico e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo pessoal estamos aqui para continuar a nossa farm de comida na verdade a farm do Bruno Clema não interessa vamos aqui para continuar esta farm de comida e mais uma vez eu já dei uma pequena aviantada em off aqui ó os pilares aqui do lado vocês podem ver ó fiz aqui os pilares do lado mas não se preocupe já vou explicar e é provável que esta série demora um bocadinho mais do que eu esperava porque eu estou a gostar bastante desta farm e decidi deixá-la um pouquinho mais trabalhada um pouquinho mais detalhada mais bonita do que a construção original dele não dizendo que está feia afinal foi ele que fez toda a base eu estou apenas usando sei lá umas pequenas modificações digamos 90% 90% da construção é de eu ok apenas coloquei algumas coisas minhas para deixar ainda mais bonita mas vamos começar vamos começar vamos começar vou já explicar o que é que eu fiz ó com estes pilares aqui do lado nestes pilares aqui em que ficou estas escadas aqui e uma inverteira aqui para baixo a ver aqui ó onde ficam as escadas não as cercas no espaço no meio eu só levantei cerca até aqui em que deve faltar um ou seja como é que deixei este bloco aqui sem nada fiz a mesma coisa nas outras onde tinha essas 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 cercas com o espaço de um e aqui eu tenho estas cercas com dois eu usei trapdoors vão ver assim ó trapdoors não se preocupem eu vou já claro que deixei uma partecinha para fazer aqui em vídeo eu já adiantei esta parte eu vou adentro agora fazer estas duas em vídeo comprando estas duas aqui vão ser iguais a esta aqui e estas duas igual a esta ok o seguinte aqui na verdade é bem simples é só chegar aqui ó no meio e levantar cerca é só levantar cerca não tem nada complicado levantar cerca até ficar a faltar um aqui ó não colocam é basta não colocar ali no último e aqui onde tem estas estas cercas de duas simplesmente ó vão vir aqui ó nessa escada virada virados para este lado colocam o trapdoor que é pelo aqui ó vou levantar assim no meio ó e vão segurando o chico vocês vão planta e colocando planta e colocando até chegar aqui não veram até chegar aqui vou ver que deixar aqui um espaço vou vir aqui deste lado e fazer a mesma coisa colocar alçapão até esta altura aqui pronto tá feito agora é só levantar as trapdoors assim ó bem simples bem fácil de fazer lembrando esta vai ser igual a estas duas e estas duas igual a esta ok e ó já temos aqui toda a base de sustentação da nossa da nossa farm ou seja já não está mais a de flutuar já tem os pilarzinhos para sustentá-la ok e agora que nós vamos fazer vamos agora trabalhar mais aqui na parte de dentro tá ok vocês vão pegar aqui ó neste bloco vamos só tapar aqui é vamos tapar aqui e vamos fazer aqui o seguinte vamos colocar aqui ó degrau aqui vamos colocar escada aqui assim colocar aqui mais um degrau ó antes para dar um detalhezinho aqui a mais nem entrada fica mais bonita assim é que eu só fiz aqui um caminho para descer e subir isto aqui não é da construção tá é só para vamos bater um caminho para chegar na construção nada complicado isto aqui não faz parte de ela mas na verdade é bem simples ó é só colocar três blocos de terra neste aqui colocar o degrau e aqui usar a parte nada do complicado mas a construção é esta aqui então o que é que vocês vão fazer vocês vão seguir aqui ó vou seguir aqui ó esta linha esta linha aqui debaixo esta linha de blocos foi basicamente ó ver onde vou só quebrar aqui é para vocês verem ó na mesma linha deste bloco aqui debaixo vocês vão seguir o pilar vou colocar até aqui até aqui ó chegando aqui ó chegando aqui quebrar para ficar com ele só até esta linha vamos fazer aqui a mesma coisa deste lado ó chegou aqui nesta linha vocês vão colocar o tronco de carvalho de cabelo de aberto assim desta forma aqui embaixo vou fazer a mesma coisa vou colocar aqui um vou colocar outro na frente quebra só para servir de apoio colocam aqui um na frente e quebra vocês vão levar até chegar esta esta linha linha do alça-pão vai ficar assim desta forma é basicamente fazer isso até ao final vou colocar aqui coloca um aqui na frente quebra de trás coloca aqui coloca na frente quebra de trás e leva até aqui à frente até a linha do alça-pão pois é só levar o tronco assim ó vamos ver toda esta base lembrando que toda a base toda a base da construção está lá no canal do Bruno Correia eu não mudei muita coisa eu apenas adicionei detalhes para deixar a construção mais simétrica e mais bem detalhada ok lembrando isso não se esqueça a fazer a construção é a construção é do Bruno Correia só estou adicionar detalhes não estou a mudá-la ok só estou adicionar detalhes para deixar mais bem centralizada e mais bem o que quer dizer mais bem posicionada porque se fossem ver lá na construção dele se vocês pararem do lado iria ter tipo uma linha de de carvalho pois iria ter uma outra aqui assim por exemplo e ter aqui uma outra linha vamos com aqui esta aqui até aqui embaixo aqui também era de carvalho é ter outra linha aqui com madeira bruta e tipo umas três linhas aqui com as tábuas ele meio que completou com cerca então meio que só centralizei ok eu só centralizei a construção deixei a mais bem é mais bem arrumada vamos chamar assim que é para ficar mais bonita ainda agora aqui é aqui vai acabar por tapar aqui é vai acabar por tapar aqui uma das janelas vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte não é vamos colocar eu disse para não colocar mas vamos colocar assim vamos só ver como é que ficou aqui este este esqueleto e agora que é que nós vamos fazer agora oi antes de finalizarmos aqui o telhado vamos fazer vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó aqui no caminho mesmo usar aqui a escada e colocar aqui ó dos lados vamos ver aqui ó vamos ver aqui assim ó desta forma vamos colocar aqui colocar aqui a construção já está quase feita nós vamos terminar a construção neste vídeo ok neste vídeo já terminamos afinal tudo o que falta na verdade é bem mais simples como pensam ó aqui ó já está tudo feito o que é que nós vamos fazer agora oi antes de finalizarmos aqui o telhado vamos fazer ali a iluminação aqui dentro vocês vão simplesmente ó pegar aqui na cerca na verdade na verdade na verdade na verdade ó até falei até falava para colocarem aqui mas vamos fazer o seguinte como aqui a cerca ó iria meio que ficar flutuando tenta ficar assim mesmo tá vocês vão meio que vir aqui colocando as cercas podem colocar aqui ó assim do lado das janelas aqui assim ai não queria pensar na plantação colocar aqui assim dos lados das das janelas ó fica um bocadinho difícil de fazer a iluminação assim ó vamos fazer de outra forma eu uso a cercas aqui assim mas vamos fazer a iluminação de outra forma vocês vão vir aqui aqui ó aqui ó aqui ó bem no meio eu vou ter aqui ó vão ter um dois três e aqui um dois vão colocar uma cerca aqui ok vou colocar uma cerca aqui e outra aqui aqui e aqui e aqui e aqui fazer isto aqui em todos os lados aqui e aqui vamos colocar assim por cima vamos colocar uma cerca eu não sei não tem risco de pisar na plantação aqui e 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 aqui vai ver assim ó desta forma Agora vou pegar no Lampião, não uso o Lampião mas acho que fica bem mais bonito para a decoração, e colocar o Lampião aqui por baixo das secas, colocar aqui por baixo, aqui assim, não quero pisar na plantação, não quero estragá-la, aqui, para que se eu piso na plantação tenho de replantar, não quero fazer isso. Vamos colocar aqui, aqui e aqui, pronto, podemos colocar aqui também, aqui cerca, vamos ver mais ou menos aqui no meio, é aqui o meio, vamos colocar aqui, e aqui também mais Lampião, aqui assim ó, é, se vocês, meio que vocês andavam meio que podem acabar com a cabeça aqui, é, não compensam Então vamos fazer de outra forma, vamos colocar uma cerca aqui no canto, colocar o Lampião aqui ó, nos cantos, e vamos colocar aqui no meio. Ó, temos aqui a iluminação deste espaço, agora é só continuar, cuidado para não pisar na plantação, é, subir não tem tanto lixo, falta uma cerca aqui, 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 vamos lá. Colocar aqui, e aqui, pronto, agora só falta colocar no sítio, que é basicamente, ó, aqui em frente das escadas. Vamos colocar aqui ó, para deixar tudo bem iluminado, ok? Para não dar as mínimas chances de spawnar nenhum mob aqui dentro. Colocar aqui os Lampiões aqui em frente das escadas. E ó, já temos aqui toda a iluminação feita. Agora o que falta, na verdade é bem simples. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui mais Lampião aqui ó, do lado das escadas. Só por segurança, vamos colocar aqui, pronto, assim, assim já está bom, já está bem iluminado. Agora aqui no meio, vamos, vamos subir aqui, vamos subir. Vocês vão meio que colocar, aqui ó, degrau desta forma ó, pula um, coloca degrau, pula um, coloca degrau assim desta forma. Aqui, aqui, vocês vão ter de fazer assim ó, coloca um aqui, pula dois, coloca outro aqui. Vamos ver, aqui nestes aqui no meio vai ter de ser assim, ok? Porque tem outra, outra, outro jeito. Deve colocar assim ó, pula dois, coloca um, assim, desta forma. Aqui assim, e aqui também. Não, aqui nesta penúltima podem colocar assim, desta forma. Vão ver, ó, aqui colocam um, pula um, coloca, pula um, coloca, mandando assim. Nestes três no meio, colocam assim ó, pula um, coloca, pula dois e coloca, primeiro assim, desta forma. E aqui, vão voltar a fazer assim, desta forma. Pula um, coloca um, pula um, coloca um. Vira, ó, o telhado, esta parte, este corredor aqui central já está feito. Só falta aqui uma coisinha. Folhas de carvalho. Ah, não é de carvalho não, é de aberto, é de aberto. Folhas de aberto, que é para combinar com a madeira. Vocês vão simplesmente, ao chegar aqui, e preencher, aqui com folhas de aberto. Aqui, como tem as trapdoors, colocam um bloco acima. E vão fazendo isto aqui, em toda este, 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 esta corda central. Coloca folha. E aqui, mais folha. Folha, folha, folha. E aqui, mais folha. Vai ficar louco. Aqui, e aqui, pronto. Aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Vou vir assim, desta maneira. Ok, ó, ó, como já fico aqui. Agora só falta este telhado, esta parte do lado. Na verdade, é bem simples de fazer. É só completar tudo com cerca. É só colocar cerca aqui em tudo. Para melhor, assim. Ai meu Deus do céu, a minha garganta. Vocês estão a ver isto aqui em dias diferentes, mas eu estou a gravar tudo no mesmo dia. A minha garganta está um pouco arranhada hoje. Dá? Estou aqui no sacrifício a gravar vídeo para vocês. Ai. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Vamos colocar aqui cerca. Em todo este telhado. Nada. Vou acabar por preencher estes espaços e já volto. Pronto. Pronto. Terminei aqui. Terminei, ó. Temos aqui todo o telhado feito. Vamos só não vir aqui dentro, que eu percebi que dá para arrumar aqui umas coisinhas. Estou a ver aqui, ó. Nesta parte, onde tem esta cerca um pouco mais abaixo. Nós vamos tirar e colocar o lampião aqui. Vamos ver? Assim, desta forma. Vamos colocar aqui também. É. Pronto. Pronto. Ora, aqui, ó. Já está aqui na cerca do teto. Aqui que não está a altera. E coloca. É sempre vir aqui no da frente. Teira e coloca. Aqui nesta frenteira e coloca. Ó, para não ficar aquele pedaço de cerca mais para baixo. Acho que fica meio feio. Agora vamos subir aqui e fazer a mesma coisa deste lado. Aí sobe. 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 Ó. Teira, coloca. Teira e coloca. Ixi, Jesus, que susto. Não quero ter o trabalho de replantar tudo. E agora para sair. Tá, prontos. Vamos sair, vamos sair. Aqui dentro já está tudo. Aqui dentro já está tudo feito mesmo. Já está tudo. Não tem mais nada para fazer aqui dentro. Agora, vamos fazer o seguinte. Vocês vão ver aqui, ó. Neste bloco que ficou aqui a mais. Eles vão tirar. Aí. Vai. Teira. 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 Ter aqui todos estes blocos aqui, ó. Ficaram aqui a mais. Prontos. Feito isso. Vocês vão colocar tábuas de carvalho aqui em volta. Estão a ver? Assim. Desta forma. Vamos colocar aqui em cima também. E colocar aqui no meio também, ó. Meio que vão colocar tábuas de carvalho em cima de toda essa madeira bruta. Menos nestas, neste corredor central. Vocês vão colocar aqui em cima de toda esta madeira bruta. Aqui assim. Lembrando que sempre deixaram aquelas três no meio. Sem colocar a madeira. Vamos colocar aqui assim. Vamos colocar aqui. Ó. Já tá quase. Já tá quase. Porque o telhado também já está quase feito. Só falta aqui uns detalhezinhos e terminamos. Ó. Vamos lá. Vamos dizer assim. Está perfeito. Este vídeo talvez fique um pouquinho mais longo. Mas é. Vai ter que ser assim mesmo. Talvez, não é? Não estou a dizer que vai ficar. Mas enfim. Eu não sei. Ainda não sei se vai ficar ou não. Mas acho que sim. Mas enfim. Vamos continuar. Bom, sim. Ó. Vamos vir aqui. Agora aqui neste escadinho. Vamos colocar escada. Escada. Degrau. Escada. Escada. Degrau. Estou a ver aqui. Assim. Desta forma. Vamos fazer a mesma coisa. Em todos estes vértices. Vamos chamar assim. Aqui ó. Escada. Escada. E escada. Olha aqui. É assim que escada aqui nos cantinhos. E degrau aqui em cima. Na verdade foi contrário. Não é contrário não. Assim. Assim. Eu ia dizer que era o contrário. Que era a escada aqui em cima. Mas não é. Vou dizer que é a escada em baixo. Aqui nos cantinhos. E o degrau aqui em cima. O telhado já está feito. A única coisa que podem fazer. Adicionar mais detalhes aqui. Com as folhas. Ok. Se eu vou adicionar aqui. Vou só mostrar. Mais ou menos uma ideia que eu tenho. Eu não consegui. Que era aquele padrão que o Bruno fez. Porque é um pouco complicado ao olho. Eu também que fiz o meu próprio padrão. Meio que fiz assim ó. Coloquei estes três aqui assim. Também meio que em formato de H. E coloco mais um. Olha aqui. Meio que me faço fazer assim. Uma espécie de uma árvore. Aqui ó. Assim. Podem deixar assim. É que fica um arbusto um pouquinho maior. Mas eu vou ensinar vários tipos de arbusto. E não apenas este. Podem fazer assim. Podem colocar aqui apenas. Assim. Desta forma. Vamos ver. Assim ó. Desta forma que assim. Acho que fica melhor. Meio que vou fazer aqui ó. Colocar um aqui. Colocar três. Aqui mais três em baixo. Depois é só colocar um e um. Assim eu acho que fica melhor. Do que aquele arbusto grande. Eu apenas mostrei. Que é para quem gostar. Se já sabe como fazer. Ó. Meio que vou colocar aqui ó. Assim. Estes arbustos. Aqui. Entre as escadas. Portanto. Aqui é meio que temos aqui alguns arbustos. Zinhos aqui. Podemos fazer mais ou menos o mesmo. Aqui. Meio que. Vamos ver aqui mais ou menos onde é que seria o meio. O meio seria aqui ó. Colocamos aqui três. Colocamos aqui assim ó. Sim. Uma espécie de um arbusto aqui assim. Aqui não tem espaço. Vamos fazer aqui ó. É. Aqui também não. É. Eu acho que assim está bom. Eu acho que assim estavam alguns arbustos. Por aqui. Eu acho que assim já está bom. Ok. Não precisa de mexer muito. Muito além disto. Agora a única coisa que falta fazer. É. Digamos. Os telhados. Aqui estas. Marcaçõesinhas aqui em volta. A primeira coisa que vão fazer. É vir aqui em cima de todos. E colocar. Bloco. E que eu vou ter de colocar dois. Ok. Colocam aqui. Colocam aqui. Eu não tenho a ser que eu coloco só um. É assim. Este bloco vai ser servido só de apoio. Depois vai ser substituído por degrau. Este bloco aqui que vai ser usado como apoio. Pronto. Assim. Só mostrar como é que vamos fazer aqui este lado. Ok. Só fazer este lado aqui da frente. E depois mostro aqui os lados de trás. Ok. Vamos lá. Colocar aqui assim ó. Escada virada para baixo. Escada virada para cima. Escada virada para baixo. E coloca degrau. Lira ó. Assim ó. Escada para baixo. Escada para cima. Escada para baixo. E degrau. Assim ó. Desta forma. Escada para baixo. Escada para cima. Escada para baixo. E coloca degrau. Vou fazer basicamente o mesmo. Aqui também ó. Escada para cima. Escada para baixo. E degrau. Aqui ó. Escada para cima. Escada para baixo. E degrau. Vou vir assim ó. Desta forma. Ok? Agora podem fazer o seguinte. Vamos vir a descer aqui. Vou colocar aqui a escada para baixo, escada para cima, escada para baixo e escada para cima. Vocês podem trocar este degrau aqui por escada também. Este degrau por escada aqui podem trocar por degrau e vejam só, agora aqui é só colocar mais degrau. Fica um pouquinho torto, na verdade, não é? Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar isto daqui tudo, tentar deixar um pouquinho mais reto. Acho que assim fica meio torto, fica meio feio. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão colocar um bloco aqui. Estou a pensar de uma forma diferente porque o telhado também foi feito de forma diferente. Tem de ser feito de forma diferente porque tem mais marcações aqui. Feito isso, vocês vão colocar um em cima, um em cima, um embaixo, abaixo, em cima, em cima. Aqui, ó, coloco um virado para baixo e outro aqui virado para cima. Não vejam, aqui assim. Aqui podem trocar por escada. Meio que para ficar com aquele efeito. Este efeito aqui, ó. Podem trocar aqui também. Ó, para ficar com este efeito aqui. Fica bem bonito, bem interessante mesmo. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Colocar aqui escada no meio. Colocar aqui, ó, escada. Escada. Para baixo, para baixo. Escada. Escada. Para baixo. E aqui para cima. Estou a vir assim, ó. Desta forma. Olha só o efeito que dá. Vamos trocar este bloco por escada. Fica melhor assim. Troca aqui assim por escada. Pronto. Agora aqui. Vamos trocar as três por escada. E vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos aqui. Escada para cima. Aqui, ó. Agora aqui escada para baixo. Para baixo. Para cima. Para cima. Para baixo. E aqui assim. Também assim. Desta forma. Uma coisa que também podem fazer. Passar um detalhezinho a mais. Aqui no meio. Colocar assim, ó. Os degraus ali. Olha. Meio que ficou assim. Desta forma. Caso queiram. Podem meio que colocar assim, ó. Um degrau aqui a juntar estes dois. Um efeito que vai dar. Acho que é bem interessante mesmo. Gostei bastante este efeito. Ou podem colocar aqui também. Vou ver aqui assim, ó. Colocar aqui. Vamos ver, ó. Assim, ó. Desta forma. Ou se quiserem. Podem deixar sem estes dois aqui no meio. Pronto. Assim. Assim, ó. Acho que assim já está bom. Acho que assim. Está bom. Pronto. Pronto. Agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar como fazer este aqui. E vocês vão repetir para estes dois aqui no canto. E daquele lado a mesma coisa. Ou seja, vou ensinar estes aqui. Onde só tem um bloco. Ok? Vou ensinar como fazer este aqui. Onde tem um bloco. E vocês vão repetir para todos os que têm apenas um bloco. Ou seja, vou repetir aqui para este. Retir para estes últimos dois. E fazer a mesma coisa do outro lado. Depois, vou ensinar como é que se faz este. E vocês vão completar também. Ou seja, vamos começar. Vamos começar aqui. Vocês vão colocar, ó. Escada. 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 Certo? Colocam aqui. Quebra. Coloca bloco. Bloco não. Escada. Degrau. Estava difícil. Em cima. Vou colocar bloco. Ok? Vou colocar aqui. Escada. E escada. Vão acompanhando, ó. Escada. Escada. Constituir bloco. Por degrau. Escada. Escada. Agora aqui. Escada em cima. Escada em cima. E dois blocos. No meio. Ok? Vão acompanhando. Aqui. Vou colocar. Escada. Assim. Escada. Assim. Vão ver? Assim ó. Desta forma. Aqui. Vou colocar. Escada. Escada. Aqui ó. Escada. Virada. Para baixo. E aqui. Uma virada. Para cima. Estão a ver. ao meio. Vai dar-me. Que este formatozinho. Aqui. Uma espécie. Um círculozinho. Aqui. Acompanhem. Ok? Onde tinha bloco. Vou colocar. Escada. Dos dois lados. Vou substituir. O bloco. Por degrau. E colocar. Escadas. Você tem que fazer. Esquema ó. Escada em cima. E do lado. Escada em cima. E do lado. Em cima. Nestas aqui do meio. Vocês vão colocar. Bloco. Depois vão fazer. Este telhadinho. Aqui. Ok? Eu vou fazer. Novamente. Aqui. Deste lado. Vou colocar. Uma escada. Uma escada. Escada. E escada. Feito isso. Vamos substituir. Este bloco. No meio. Por degrau. Aqui em cima. Vamos colocar. Escada. Aqui nos cantos. Escada. Escada. No meio. Vocês vão colocar. Bloco. Ok? Agora. Vão colocar. Escada. Aqui assim. Escada. Aqui assim. E agora. Vamos fazer aqui. Um meio. Vou colocar. Escada. Neste bloco. Aqui ó. Em cima. Escada. Escada. Para baixo. Escada. Para cima. Ok? E vou repetir. Este mesmo padrão. Para aqueles dois últimos. Mas. Eu vou já. Ensinar. Como é que se faz. Deste lado. Aqui. Vocês vão meio que. Substituir. Estes blocos. Aqui ó. Por escada. Coloca a escada. Aqui. Coloca a escada. Vocês vão colocar. Escada. E escada. Aqui também. Também ó. Para ficar. Desta. Forma. Aqui no meio. Vocês vão colocar. Bloco. Então. Ao invés de bloco. Vou colocar a escada. Assim ó. Desta forma. Ou é meio que. Para formar aqui. Uma espécie de uma cruzinha. Aqui no meio. Vou colocar. Escada. Aqui. Escada. Aqui. Feito isso ó. Vou colocar. Escada aqui virada. Para baixo. Escada virada. Para baixo. Escada virada. Para cima. Escada virada. Para cima. Sim. Desta forma. Agora. Mais uma vez. Escada. Para baixo. Escada. Para baixo. Para baixo. Vira ó. Assim. Desta forma. E aqui no meio. Colocam escada. Escada. Agora. Aqui é meio que o formato que teve. Eu vou repetir. Este telhadozinho aqui. Do outro lado. Este telhado. Vocês vão fazer. Nestes dois últimos aqui também. E este telhado. Vão ficar aqui nestes três do meio. Eu vou só repetir aqui. Para quem ainda não entendeu. Vamos substituir estes blocos. Por escada. E colocam. Escada aqui. Escada aqui. Aqui vocês colocam. Uma escada virada para a outra. Para fazer esta cruzinha aqui no meio. E agora. É só ir subindo. Com. Escada. Ó. É só ir subindo. Que se fosse um telhado triangular normal. Escada. Escada. E escada. Vira ó. Desta forma. Lembrando. Este padrão aqui. Para estas duas aqui. E este padrão aqui. Para estas duas últimas. E vocês vão fazer isto. Mas. Antes disso. Eu só vou explicar. Um último detalhe. Que podem fazer aqui. Vão vir aqui ó. Colocar. Bloco. E bloco. Ou seja. Vou colocar um bloco aqui em baixo. E um na frente. Vou fazer a mesma coisa aqui. Oi. Que assim ó. Vem colocar ó. Um bloco aqui. Um bloco aqui. Assim. Ó. Vem ver. Vão ver. Vão é que vou colocar blocos. Para ficar assim desta forma. Olha. Vão meio que ó. Para ficar um. Um do lado. De cada tronco. Vão colocar aqui. Assim ó. Vão ver. Vão meio que colocar. Desta forma. Aqui assim. Aqui. Vão ver. fazer assim desta forma e vamos colocar aqui também nos colocar aqui o cara aqui a ver fazer aqui isso em torno de toda a construção e assim colocar aqui colocar aqui colocar aqui colocar aqui colocar aqui e aqui colocar aqui e aqui vamos colocar aqui e aqui basicamente ao fazer isso aqui é colocar bloco atrás da coluna e colocar um à frente para ver se vai ficar desta forma colocar aqui e aqui colocar aqui e aqui colocar aqui e aqui e olha temos meio que temos toda a volta a esta construção aqui no meio eles vão simplesmente colocar um degrau aqui podem até trocar este bloco aqui por escada assim desta forma agora os outros vocês vão fazer o seguinte vão colocar escada em cima uma escada em baixo uma escada em cima e uma escada em baixo também aqui no meio colocam o degrau certo feito isso podem até colocar aqui mais um bloco para esconder coloquei aqui mais um bloco aqui para esconder ou então se quiserem aqui ó coloque uma escada e vamos fazer aqui a mesma coisa ó escada aqui escada aqui para este espaço não ficar vazio podem colocar aqui outro bloco escada aqui escada aqui e aqui vamos colocar aqui e aqui no meio vocês vão colocar o degrau e ficou assim esta partezinha aqui alguns detalhezinhos aqui na coluna aqui não e agora eu vou explicar este bloco já vamos agora e vou colocar aqui no meio que vou fazer também em torno de toda a construção vou colocar ó escada e escada no lugar aqui ó escada e escada e no meio colocam degrau aqui ó escada e escada e vou colocar aqui outra para ficar assim certinho Escada e escada E aqui no meio colocam o degrau Vão fazer isso em torno de toda a construção Vão colocar este padrão aqui Nestas últimas duas Este padrão nestas duas aqui no meio Ou seja, vão fazer isso em toda a construção E eu já volto para vos mostrar como ficou Terminei, terminei, sério Peço imensa desculpa pelo tempo que este tutorial levou É que ficou muito longo Eu daria para dividir em dois vídeos Mas eu não queria alongar muito mais Isto já é a quarta parte Se fosse a dividir o vídeo em dois Eu ia ficar com cinco partes E acaba por sonar muito longo Isso significaria trazer menos construções Mas vejam só como ficou aqui O telhado Vejam só aqui Dos lados como ficou Só falta uma coisa Vou colocar aqui no alçapão de aberto Vamos colocar aqui assim Dos lados Colocar assim Mesmo em cima da escada Não tem problema Colocar aqui Sai daí Colocar aqui assim Em cima do tronco Em cima da escada Do lado Seguindo a mesma linha Vocês colocam Ou seja É só fazer isto Aqui ó Dos lados Aqui dos lados Daqui este vídeo vai ficar com quase 40 minutos Mas tem de ser assim mesmo É porque Acaba por trazer menos construções Quanto mais partes E fizer menos construções são Vejam só o tamanho Desta Fim Vejam só como ela ficou Ou seja Todo o molde desta construção É do Bruno Mas eu melhorei Comparem esta farm Com aquela farm de teste Vejam só a diferença Que é esta farm de teste Ficou bem melhor Bem melhor mesmo E agora só falta Uma coisa Vamos subir aqui na farm E ver ela funcionando Vamos clicar aqui Clicar aqui Vocês podem ver É normal Alguns itens virem aqui Para os lados Normal Não tem como evitar isso A não ser que vocês queiram Por exemplo Colocar aqui dos lados Um bloco mesmo Por exemplo Fazer assim Desta forma Mas ainda assim Vai acabar por Vai acabar por Por sair alguns itens Dos lados Vamos pegar aqui Ó Aqui alguns itens Que vão sair daqui dos lados Felizmente Ó Não é esta farm aqui Ó Não é 100% Funcionado Ai O estupido Pisei ali Tem que querer Tem que pegar aqui Muitos itens pelo caminho ainda Mas de qualquer forma Vocês iriam ter de replantar Então iriam ter de vir para aqui Para voltar a pegar os itens E vejam só E vejam só Chegou aqui Já levou os itens todos Para o baú Ó Como vocês podem ver Já está a encher Bom Podem ver Ó Tem muito Muito Muita coisa Vindo aqui para os baús Podem ver Ó Aqui Muito Muita comida Vai dar imensa comida Não é Muita coisa mesmo O que é que vocês precisam de fazer Depois disso Bem simples Vocês vão subir Vamos subir aqui Vão desativar a água Clicando aqui Outra vez Ó E recolhe Clica E recolhe E é só Replantar Tudo Vai Vai dar um trabalho Mas Depois de coletarem Tudo É só desativar E E replantar Vejam só A quantidade De itens Ó Ainda tem itens chegando Ó Ainda tem coisas A chegar Ó Ainda tem Ó Ainda tem muita coisa A chegar aqui Ó Vem só para isto Ó Ó Ó Ainda tem aqui Muita coisa Ó Ainda Para ser levada Para o baú Ou seja Cada Cada Plantação Vai dar tipo Umas Umas Doze Ou treze Linhas Doze ou treze Espaços Aqui no baú É muita coisa mesmo Muita coisa É Mas ó Vamos sair Vamos sair Vamos sair Aqui E vejam só Aqui é o resultado final Da farm Ficou bem bonita Completamente operacional Embora Apareça alguns itens Pelos cados Mas Qualquer das formas Vocês têm de voltar Lá para replantar Mas é isso Ó Espero que tenham gostado Eu vou ficando por aqui Este vídeo já está Muito longo Mas é isso Espero que tenham gostado Aqui desta farm De comida automática Do Bruno Correia Então é isso Eu vou ficando por aqui E Tchau 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 Tchau